Eu conheço o Proença Nova, tenho família na zona de Pedrógão Grande, entre Pedrógão Grande, Góis e Pampilhosa da Serra. As filhosas não são desconhecidas, mas é sempre um prazer vermos algo das aldeias ser partilhado pelas pessoas da cidade, tem outras normas e maneiras de estar, não é? Além de ser bastante agradável, no dia de frio, é uma coisinha quente. Mas é sempre agradável e é reviver um pouco também a zona dos meus antepassados, que os meus pais dançaram ao som destas músicas e eu também dei o meu pezinho de dança. Maravilhoso, tudo maravilhoso, porque eu também sou da Beira Baixa, sou de Vila Velha de Roda. Adorei, adorei a música, os acordeonistas são simpaticíssimos e as filhosas, é a tradição lá da Beira Baixa que eu adorei. São filhosas que é um doce típico do Natal da nossa terra e de outros lados, mas agora vimos aqui promover a nossa festa de Natal, que é dia 17. E então a Câmara Municipal veio aqui montar e estamos aqui a fazer os filhosas para o público, para oferecer. Sinto-me feliz, sinto-me orgulhosa e sinto um bocadinho da minha terra espalhada em Lisboa. Sinto-me feliz, sinto-me feliz.